Olá, estudante! Tudo bem com você? Meu nome é Welton Soriano, sou professor de matemática. Hoje, preparei uma aula muito legal para você. Para tirar o melhor proveito da aula, lhe convido a pegar uma folha de papel ou um caderno e um lápis. Antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estão nos acompanhando. Esta aula é do primeiro ciclo da EJA. O eixo temático é sobre empreendedorismo e educação financeira. E tem como objetivo de aprendizagem comunicar-se matematicamente, identificando, interpretando e utilizando diferentes linguagens e códigos. E tem como objetivos específicos ler e construir tabelas simples e de dupla entrada. Não se esqueça de confirmar sua presença apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua telinha. Apresentações feitas? Agora sim! Vamos lá então? Vem comigo! Hoje, vamos aprender a ler e construir tabelas simples e de dupla entrada. Você já observou que no dia a dia, às vezes, precisamos tomar determinadas decisões e as informações que recebemos estão desorganizadas? E aí, o que temos de fazer? Veja o caso do Tiago. Ele quer montar uma empresa de distribuição e vendas de cosméticos. Ele fez uma ligação telefônica para a indústria e falou da sua vontade de ser um distribuidor. Daí, a gerente da indústria começou a passar para ele o preço de custo dos produtos. Ela foi falando e falando e falando e ele começou a ficar confuso com tanta informação. Então, ele mencionou para a gerente que gostaria de receber uma tabela com todos os produtos e com seus respectivos preços de custo que ficaria melhor para ele visualizar e poder tomar uma decisão se valeria a pena se tornar um distribuidor daquela indústria. Tabela? Mas o que é uma tabela? Vocês sabiam que nós estamos em contato com tabelas o tempo inteiro? É isso mesmo. As tabelas fazem parte do nosso cotidiano o tempo todo. Já pensou nisso? Então, as tabelas têm por finalidade organizar as informações textuais e numéricas de forma clara e objetiva, deixando sua leitura mais rápida, facilitando na tomada de decisões. Para montar uma tabela, nós precisamos pesquisar as informações ou já ter as informações em mãos. Uma tabela, como você pode ver aí na imagem, é organizada em linhas e colunas. As linhas ficam no sentido horizontal e as colunas no sentido vertical. E toda tabela, na parte de cima, precisa ter um título, ou seja, o assunto sobre a tabela. E embaixo da tabela, a fonte, ou seja, de onde se originaram as informações. Cada parte em que são inseridas as informações é chamada de célula. Veja a tabela que a gerente da indústria enviou para Tiago. Tem o título, tabela de preço do distribuidor. E abaixo, na própria tabela, tem uma coluna na vertical de produtos. E a coluna ao lado, também na vertical, de preço. E cada linha na horizontal, temos o nome do produto e o seu preço. No rodapé, ou seja, na parte embaixo da tabela, consta a fonte de onde se originaram as informações da tabela. Nesta consta a fonte, indústria B. Observamos aí o shampoo R$18,00, condicionador R$18,00, A máscara R$27,60, o pote descolorante R$55,00 e a coloração R$15,00. Esta é uma tabela simples, pois ela tem apenas duas colunas. Então, o que você achou? Não ficou mais fácil para Tiago visualizar as informações e tomar uma decisão? Com certeza. Com essa tabela em mãos, ele pode fazer uma comparação com a tabela de outra indústria e assim poder escolher a de menor preço. É claro que também ele precisa verificar a qualidade dos produtos. Do que aprendemos? Vamos fazer uma atividade? A tabela que você vê representa o número de brinquedos vendidos em uma loja no ano de 2021. De brinquedos foram vendidos 260 bolas, 170 patinetes, 427 bonecas, 355 bicicletas e 77 bambolês. Observando a tabela, qual foi o brinquedo menos vendido e qual foi o mais vendido pela loja? Vou te dar um tempinho para responder. Música 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 E então, conseguiu observar na tabela? Se você respondeu que o brinquedo menos vendido foi o bambolê e o brinquedo mais vendido foi a boneca, acertou. Parabéns! Viu como é fácil ler uma tabela? Ao se observar, ou seja, fazer a leitura de uma tabela, você consegue saber o que ela quer dizer e daí tomar boas decisões. Neste caso, o gerente dessa loja de brinquedos, observando que o bambolê foi o menos vendido, ele pode fazer algo para aumentar as vendas do bambolê, como, por exemplo, divulgar mais o produto ou fazer uma promoção. Viu como são importantes as tabelas? Nessa próxima atividade, você vai construir uma tabela simples. Veja a situação. Tereza foi ao supermercado A e comprou alguns produtos. Antes de passar no caixa, ela verificou o preço de cada produto. Pão, R$ 4,20. Peixe, R$ 32. Tomate, R$ 8,90. Maçã, R$ 6,70. E pizza, R$ 19,50. Com essas informações, faça uma tabela simples com os produtos e seus respectivos preços. Tendo como título, tabela de preços de alimentos. E fonte, supermercado A. Vou te dar um tempinho para fazer. Tendo como título, tabela de preços de alimentos. 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 Conseguiu fazer a tabela? Legal, muito bom! Então, como você pode observar aí na tela, ficaram os produtos na coluna da esquerda e os preços na coluna da direita. Esta tabela tem um título que fica na parte de cima da tabela e o título é Tabela de Preços de Alimentos e no rodapé, ou seja, abaixo da tabela, consta a fonte Supermercado A. Compartilhe a foto da tabela que você fez nas redes sociais usando a hashtag Dever em Casa na TV. Legal? Antes de continuar, eu quero saber, você já marcou sua presença? Se ainda não, aponte seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque sua presença. Já observou que às vezes recebemos mais de uma informação de um mesmo item? Por exemplo, o nome de um produto, o preço e a quantidade? E aí, nesse caso, o que podemos fazer? Para organizar as informações, temos de fazer uma tabela de dupla entrada. Mas o que é uma tabela de dupla entrada? Uma tabela de dupla entrada possui duas ou mais informações de um mesmo item. Veja, temos aí uma tabela de dupla entrada. Foi feita uma pesquisa em uma sala de aula na escola C com meninos e meninas e perguntaram a eles que tipo de alimentos eles consideravam saudáveis. Após responder a pesquisa, foi criada esta tabela. Observamos que ela possui um título, alimentos que você considera mais saudável. Isso é muito bom, não é mesmo? A primeira coluna da esquerda é a coluna dos alimentos. Ao lado, a outra coluna é a de meninos e a outra coluna ao lado de meninas. Abaixo da tabela, temos a fonte, ou seja, de onde foram geradas as informações. Nesse caso, a escola C. Lendo essa tabela, temos que, na linha de doces, salgados e refrigerantes, três meninos e três meninas consideram esses alimentos mais saudáveis. Na linha de massas, três meninos e duas meninas consideram as massas como alimentos saudáveis. E a linha de frutas, verduras e legumes, seis meninos e oito meninas consideram esses alimentos mais saudáveis. Observando a tabela, podemos ver que doze meninos e treze meninas responderam à pesquisa. Ao todo, vinte e cinco estudantes participaram da pesquisa. E então, que conclusão, entre outras, podemos chegar? Que o maior número de meninos e meninas consideram as frutas, verduras e legumes como alimentos saudáveis. E isso é muito bom. Vamos fazer uma atividade? Você lembra do Tiago, que estava montando uma empresa de distribuição e venda de cosméticos? Então, ele fez uma pesquisa em duas indústrias que têm produtos de excelente qualidade. Mas ele está em dúvida de qual indústria escolher. Ele quer trabalhar com aquela que tem o valor da coloração e do pó descolorante de menor preço. Vamos ajudá-lo? Temos aí uma tabela de duas entradas. Então, a pergunta é, qual indústria tem o menor preço da coloração e do pó descolorante? Vou te dar um tempinho para responder. E aí Legenda Adriana Zanotto E então, conseguiu observar na tabela? Se você respondeu que a indústria B tem o menor preço da coloração e do pó descolorante, acertou! Muito bem! Você já está sabendo ler uma tabela. Parabéns! Viu como é fácil ler uma tabela de dupla entrada? Então, com sua resposta, você ajudou o Tiago a tomar a decisão certa. Ele vai comprar os produtos de menor valor e, ao vender, ele terá um lucro maior. Esta outra atividade é sobre uma família que fez um planejamento familiar e colocou todas as informações em uma tabela. Observe que, na primeira coluna, à esquerda, temos a descrição, ou seja, o salário de cada um e os tipos de gastos da família. Na segunda coluna, temos o recebimento do mês e, na terceira coluna, temos os gastos da família. Então, ao observar essa tabela de dupla entrada, esta família está gastando menos do que recebe no mês ou está gastando mais do que recebe no mês? Vou te dar um tempinho para responder. Música E então, se você respondeu que a família está gastando menos do que recebeu no mês, você acertou. Muito bem. Observamos que a família recebeu de salário no total R$ 3.700 e gastou no total R$ 2.485. Então, está sobrando dinheiro. Quanto está sobrando? Então, veja, R$ 3.700 menos R$ 2.485 é igual a R$ 1.215. Hum, sobrou um dinheiro bom no final do mês, não é mesmo? Então, o que seria interessante essa família fazer com esse valor que está sobrando todo mês? Imagina, guardar esse dinheiro por um ano vai dar mais de R$ 12.000. Podem guardar esse dinheiro em uma poupança ou fazer uma aplicação bancária segura e ter como objetivo comprar um terreno, uma casa ou um apartamento. Assim, não vão precisar pagar mais aluguel. Nossa aula está chegando ao fim. Não se esqueça de confirmar sua presença acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Pessoal, vamos falar do que a gente estudou hoje? Na aula de hoje, aprendemos que uma tabela simples é organizada em linhas e colunas. As linhas ficam no sentido horizontal e as colunas em sentido vertical. A tabela simples possui apenas uma informação de um item. Uma tabela de dupla entrada possui duas ou mais informações de um mesmo item. Toda tabela tem um título e tem a fonte, ou seja, de onde se originou a informação. E aprendemos a ler e construir uma tabela. Agora, que tal praticar um pouco do que aprendeu? Reflita sobre as situações do seu dia a dia e faça uma tabela de planejamento da sua família. Veja na sua tela o modelo desta tabela. Colocando em uma coluna descrição, ou seja, referente a recebimentos e gastos. Na outra coluna, os valores que vocês recebem no mês. E na outra coluna, os valores dos gastos no mês. Faça a soma dos valores recebidos e a soma dos valores gastos. Depois, pegue o total dos valores recebidos menos o total dos valores gastos. Então, você saberá quanto está sobrando no mês ou quanto está faltando no mês. Se você estiver gastando mais do que ganha, poderá se perguntar O que eu poderia fazer para diminuir os gastos? Ou que trabalho ou atividade eu poderia fazer para aumentar o valor que ganha? Anote e compartilhe com sua família. Se tiver dúvidas de como fazer essa tabela, procure o seu professor ou professora. Legal? Fique ligado, porque na próxima aula tem muito mais. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti